Fernando e Fernando, presença, meu amigo. É um prazer mesmo. Prazer todo mundo. Rapaz, Vicência é um lugar que ele é moleque mesmo. É uma maravilha. É uma paisagem linda. É a terra da banana, a terra do bom livre. Olha pra aí. Uma cidade maravilhosa. Vicência está de parabéns. Adora. E o Fernando, tem um citação de 50. Essa é a vida. Todo dia apoio. Organização 100%. Grupo maravilhoso. Pessoas lindas. Show de bola. Valeu, pessoal. Vicência, se vê que eu vou vai aqui, de Pernambuco. O que é que eu vou vai aqui, de Pernambuco. Pernambuco.